Música Olá, começa agora mais um NBR Entrevista. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária lançou uma campanha de redução do consumo de sal para conscientizar os consumidores a fazer escolhas mais saudáveis ao comprar os alimentos. Para nos dar mais informações, eu converso agora com Denise Rezende. Ela é gerente geral de alimentos da Anvisa. Olá, seja bem-vinda. Obrigada. Bom, Denise, traça para a gente um panorama de como é a situação hoje do brasileiro em relação ao consumo de sal. Bom, o brasileiro hoje consome uma quantidade de sal muito maior do que ele deveria consumir. Hoje, a estimativa que nós temos é que o brasileiro consome 12 gramas de sal, enquanto a Organização Mundial da Saúde recomenda 5 gramas. Então, nós precisamos rever os nossos hábitos alimentares e começarmos a pensar um pouco mais na nossa saúde e reduzir, assim, o consumo de sal. Com certeza. Como que a gente está em relação aos outros países nessa questão de consumo de sal? Bom, o Brasil, ele tem... O hábito alimentar do brasileiro é muito concentrado em temperos, né? Dependendo da região do país, ainda se consome, se gosta muito de comer comida bastante temperada, com sal, com limão, com outros temperos, né? Que não é muito comum em alguns países. Então, o Brasil hoje é um dos países que consome mais quantidade de sal. E, por isso, nós começamos, então, essa campanha. E é uma campanha que nós estamos desenvolvendo junto com as associações, principalmente a Associação de Supermercados, Brasileiro de Supermercados, para conscientizar o brasileiro. Até porque o consumo de sal excessivo pode causar várias doenças, né? Hipertensão, entre várias outras, não é isso? Olha só, antigamente, no Brasil, as pessoas morriam mais por doenças infecciosas, né? Então, nós tínhamos azepatite, tinha meningite, que era o que matava. Hoje, não. Hoje, o que mata mais o brasileiro são as doenças crônicas não transmissíveis, que é justamente a hipertensão, o diabetes, né? Justamente por conta desse hábito que mudou. Anteriormente, como é que nós fazíamos nossas refeições? Era em casa. Então, tinha aquela mãe que não trabalhava, que ficava em casa cuidando dos filhos, né? E preparava a alimentação mais saudável. Hoje, não. Hoje, o brasileiro não tem mais tempo de ir em casa almoçar muitas vezes. Então, o que se come mais são comidas fora de casa e comidas industrializadas, né? Com muito tempero, com bastante sal. O nosso paladar é adaptado para a comida mais temperada. Então, a gente precisa mudar isso. Hoje, a maior quantidade de mortes são causadas por doenças cardíacas, né? A pressão alta é um dos fatores mais responsáveis por esse problema. E com essas doenças, acabam alterando o sistema único de saúde também. Com certeza, com certeza. Se nós tivéssemos consumindo 5 gramas de sal, que prevê a Organização Mundial de Saúde, provavelmente seria 1 milhão e meio a menos de medicamento que nós consumiríamos, que a população consumiria, né? Teríamos mais ou menos uns 15% de redução de morte por AVC. Então, nós teríamos uma redução bastante significante. Agora, quando a gente fala de consumo de sal, muitas vezes a pessoa pensa que é só o sal mesmo, o branquinho ali, mas não é só isso. Os alimentos todos contêm sal, né? O vilão da história é o sódio, na verdade, né? Porque o sal, ele é cloreto de sódio. Então, o sódio é que causa todos esses problemas, né? Mas é muito difícil você orientar a população com relação à quantidade de sódio. Então, a gente opta por orientar com relação ao sal. Mas o sódio, no sal, ele é mais ou menos 40%. Então, se você tem 1 grama de sal, 40% dele é o sódio. Agora, o que a população precisa prestar bastante atenção é no rótulo dos alimentos. Precisa adquirir o hábito de ler o rótulo. Então, no rótulo, você vai encontrar todas as informações que ele precisa. O rótulo é a única forma de comunicação que existe da indústria com a população, com o consumidor, efetivamente. Então, ali que vão ser encontradas as informações que ele precisa. Então, ele vai observar, principalmente, a quantidade de sal que tem no alimento. Nós temos aqui, por exemplo, esse pacote de biscoito. Muitas vezes a pessoa pensa que o biscoito, por ser doce, não tem sal. Ensina pra gente, então, como que a gente pode ler esse rótulo. Então, nós temos aqui, no verso, geralmente, da embalagem, a tabelinha de rotulagem nutricional. Nessa tabela, você vai encontrar o valor energético, que são as calorias. Às vezes, você vai encontrar carboidrato, proteína. Mas, nesse caso aqui, nós vamos usar, ter, então, ao sódio do alimento, né? E aqui, você vai encontrar que ele tem 4% da porção diária, do que ele poderia consumir. Então, ele vai ver qual é a porção desse alimento. Aqui em cima está escrito, quantidade por porção, né? São 30 gramas, 7 unidades. Então, 7 bolachinhas dessas, já consome 4% do que ele poderia consumir durante todo o dia. Então, se ele escolhe um alimento que tem menos quantidade de sal, ele vai conseguir ter uma alimentação mais saudável. Então, agregado a isso, o leite tem sódio, ele vai consumir o arroz, o feijão. Então, ele tem que evitar adicionar sal. Eu vejo, muitas vezes, as pessoas nos restaurantes, eles colocam a salada e adicionam quase um pacotinho daquele que é 1 grama de sal. Você pode consumir 2 gramas, 5 gramas de sal, né? Mas, no pacotinho já tem 1 grama. Ele coloca, praticamente, o pacotinho inteiro na salada, né? Então, a pessoa precisa se conscientizar de que isso não faz bem para a saúde. Então, esse é o objetivo da campanha, fazer com que as pessoas escolham também, além de reduzir o consumo de sal... Também escolha os alimentos com menos teorias de sal na sua composição. E teria como a gente fazer essa diferenciação? O que é um alimento saudável? O que é um alimento com muito sódio? Para as pessoas entenderem. Isso ele vai encontrar, essa informação, na rotulagem nutricional. Então, ele vai comparar dois produtos, vamos supor, duas bolachas. Ele vai escolher aquela que tem menos sal. E se ele é um diabético, ele vai escolher aquele alimento que tem menos açúcar. Então, é por isso que é importante a leitura do rótulo do alimento. E assim, por exemplo, se você coloca alguns temperos no alimento, você pode minimizar essa diferença que ele vai sentir com relação à questão do sal, né? Então, se ele coloca ervas, coloca vinagre, coloca limão no alimento, ele vai reduzir essa sensação de que o alimento não tem tempero. Acaba reduzindo a quantidade do sal. E assim, que pode ajudar o consumidor nessa fase de adaptação. E aí, a campanha foi lançada inicialmente só em Brasília? Como é que foi? Isso. Na verdade, todo esse trabalho de redução do sal é um trabalho que a Anvisa tem feito, articulada com o Ministério da Saúde e com as associações. E ela está trabalhando em três eixos principais. Um deles, nós trabalhamos com as indústrias, a associação das indústrias de alimento. Porque não adianta nada eu informar o consumidor, conscientizar o consumidor, se os nossos alimentos industrializados continuarem com o teor elevado de sal. Então, as indústrias já pactuaram com a Anvisa e com o Ministério, uma redução gradativa. E nós precisamos também dar um tempo para que as pessoas se adaptem ao paladar a alimentos menos salgados, né? Então, as indústrias vão reduzir o sal dos alimentos industrializados. E nós também, junto com a Abras, que é a associação de supermercados, nós vamos trabalhar a informação para o consumidor, que é essa campanha que foi lançada essa semana na Expo Ecos, que é uma feira dos supermercados da região centro-oeste. Nós vamos fazer mais ou menos um mês o piloto aqui em Brasília, em todos os supermercados de Brasília. E depois nós vamos fazer um lançamento nacional e estender para todos os demais estados. E o outro trabalho que nós estamos fazendo também é desenvolver guias de boas práticas nutricionais para que essas empresas que fazem alimento, manipulam alimento, reduzam também a quantidade de sal. Nós estamos trabalhando agora com o pão, o pão francês. Então, nós já terminamos um guia de boas práticas nutricionais com orientação para as panificadoras, para as padarias, para reduzirem o sal no pão também. E existe algum guia, assim, nesse sentido, para o próprio consumidor? Existe algum site em que o consumidor possa se informar? No site da Anvisa, ele vai encontrar alguns materiais falando especificamente sobre rótulo de alimento, que eu acho que é uma informação importante para o consumidor, para ele fazer essas escolhas mais saudáveis. Claro. E então, já tem previsão do lançamento dessa campanha em outros estados? Provavelmente vai ser em setembro. Ok. Tá bom. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada a você pela oportunidade. Eu conversei com Denise Rezende, ela é gerente geral de alimentos da Anvisa, e nos falou um pouco mais sobre a campanha de redução do consumo de sal, lançada recentemente para conscientizar os brasileiros a fazer escolhas mais saudáveis ao adquirir os alimentos. Mais informações pelo site da Anvisa, que é www.anvisa.gov.br. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, acesse www.youtube.com.br Obrigada pela companhia e continue com a gente. NBR é a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto